Nós vamos trazer detalhes sobre o perfil de pacientes com a Covid-19, nós vamos agora com a participação da Ingrid Rocha, a Ingrid Rocha sim tem os detalhes a respeito do perfil dos pacientes com a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou o perfil dos contaminados por Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria, 60% dos casos confirmados no Estado são de pessoas na faixa etária entre 20 e 49 anos. Para o médico infectologista Rivaldo Venâncio, isso se explica porque essa faixa etária representa a maior parte da população ativa, pessoas que trabalham e precisam pegar o transporte coletivo, além de jovens que além de trabalhar se expõem em momentos de lazer. A maioria dos contaminados são mulheres, representam 52,7% do total de casos confirmados desde o início da pandemia, enquanto os homens representam 47,3%. Em relação ao perfil dos óbitos por Covid-19 em Mato Grosso do Sul, os homens são maioria, 55,6% das mortes pela doença no Estado são de homens, 1.382 vítimas. Enquanto as mulheres representam 44,4% do total. A incidência em homens, ainda de acordo com o infectologista, pode ser explicada pela falta de cuidado com a saúde, se comparado com as mulheres, além de fatores como tabagismo e outras comorbidades.